Tabela de medidas, bases, técnicas de interpretações e ajustes. Isso aí vai tornar vocês profissionais muito mais completos. Profissionais que vão estar seguros para estar no mercado. Por quê? De passar por esse medo de sair talvez do manual para o digital, de sair do emprego que tu não quer e ir para o digital, de mudar de costureira para fazer modelagem também. Depois de passar por esses medos aí, a gente tem que entender que tu pode ainda ir para esse ramo tendo insegurança. Insegurança na tabela de medidas, porque ninguém disse que tabela de medidas que existe, qual é a melhor? Insegurança nas bases, insegurança em fazer técnica de interpretação, insegurança na grade, insegurança nos ajustes. E aí tudo que tu vai entregar, tu vai entregar de uma forma pesada, de uma forma onde a gente segura o ar e pensa, meu Deus, Senhor, ajuda que eu tenha feito certo. A gente tem, a gente tem que analisar o que a gente pode fazer naquele momento que não pode e entender que sim, gente. Que a gente tem muitos motivos para fazer dar certo e a gente vai achar muitos motivos para não fazer. E aí tu vai ter que pensar em qual que tu vai querer se dedicar. Naquele motivo que vai te dar, mas que vai talvez fazer tu mudar ou aquele motivo que vai fazer talvez tu parar. E aí